Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir, programa Debate na Rio, Jornalismo Espírita Interativo no Ar, você pode ligar e participar, telefone 3386-1400, você será atendido ali pela nossa querida Sheilinha, que passará a sua dúvida, a sua colocação, a sua participação. Amigo ouvinte, você também pode interagir conosco através do nosso site rádioriodejaneiro.am.br, você pode nos ouvir e nos assistir ao vivo, e também através do nosso Facebook, a Juliana Juju já está ali, fazendo a transmissão à live pela nossa página do Facebook, é arroba rádio rio de janeiro 1400am, você também, amigo ouvinte, caso você não consiga nos assistir ao vivo pela nossa transmissão do Facebook, logo em seguida, esse vídeo, ele fica disponível no nosso canal do YouTube. Também, você pode ir lá pesquisar, né, Rádio Rio de Janeiro, se inscreva no nosso canal, e toda vez que for disponibilizado um vídeo, um conteúdo, você vai receber um alerta e um aviso. E é importante você curtir, se inscrever, tocar lá no sininho, clicar no sininho, porque fazendo isso, você ajuda a rádio a uma condição de divulgação perante o YouTube. Amigos ouvintes, ali na técnica, o nosso querido Cláudio Almeida, hoje aqui comigo, na mesa de debate, o Moisés Santos e também o Dirceu Machado, a Nádia já está a caminho, e o nosso tema de hoje, amigo, é sobre a imortalidade da alma. Todos nós, espíritas, se não temos a certeza disso, já era para termos essa certeza. A alma é imortal. Nós vamos reencarnar, vamos passar pela lei da reencarnação, lei de causa e efeito, cumprir a nossa programação especial, mas como a gente pode fazer com que essa informação, ou como essa informação me ajuda a lidar melhor com as minhas dificuldades, com as experiências da vida que eu tenho, com a perda de pessoas amadas, por exemplo, como saber que essa lei da imortalidade da alma nos ajuda a gente desenvolver a nossa programação espiritual. E para ajudar aqui no nosso debate, nós vamos fazer a leitura do capítulo 4, em o Evangelho segundo o Espiritismo, item 5 e seguinte, e o capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E o item 5, ele traz justamente uma passagem entre Jesus e Nicodemus, nós vamos reproduzir aqui. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemus, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse, Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes, se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu, Em verdade, em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemus, Como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Retorquiu-lhe Jesus, Em verdade, em verdade, digo-te, se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasces de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem ele, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Respondeu-lhe Nicodemus, Como pode isso fazer-se? Jesus lhe observou, Pois que és mestre em Israel e ignoras estas coisas? Digo-te em verdade, em verdade que não dizemos senão o que sabemos e que não damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, não aceitais o nosso testemunho. Mas se não me credes quando vos falo das coisas da terra, Como me crereis quando vos falo das coisas do céu? Esta passagem está retratada em o Evangelho de João, capítulo 3, versículos 1 a 12. Durante o programa nós vamos ler aqui os comentários de Kardec sobre esse item, mas nós já vamos passar a palavra aos nossos debatedores, começando pelo nosso querido Moisés Santos. Moisés, seja bem-vindo. Obrigado. Moisés, somos imortais, estamos reencarnando, mas como essa informação pode me ajudar a enfrentar os desígnios da vida? Exatamente, o nosso doutor da lei Nicodemos, o personagem, ele conseguiu essa entrevista com Jesus e nessa passagem, no Novo Testamento, ela só é reproduzida no Evangelho de João, porque era o único apóstolo que estava junto a Jesus nessa entrevista. Foi o João que recebeu Nicodemos, num horário já bem reservado, porque Nicodemos não poderia aparecer para o público, não poderia conversar com Jesus, dentro das condições que ele vivia como senador, e observando o que Jesus fazia, o que dizia e como vivia, ele não teve dúvida, mas não conseguia compreender esse mecanismo da imortalidade, como todos nós, que buscamos esses valores e precisamos tirar proveito dele de alguma forma para que seja ferramenta útil em nossas vidas. Então, exatamente a colocação que o nosso querido André estabeleceu para nós, se nós não fizermos do entendimento dos valores do Espírito uma oportunidade de reformulação dos nossos conceitos, dos nossos interesses, da nossa busca, Então, fica uma coisa teórica, distante, como escrita numa lápide. O próprio João disse isso para Jesus, que quando ouvia Jesus falar, que as palavras dele tinham vida, e que não eram como palavras escritas numa pedra ou num livro esquecido, mas no coração dele. E aí Jesus disse para João que ele não estava longe do reino dos céus por ter se permitido ao sentimento do Evangelho. Então, essa propriedade natural da imortalidade, ela vem nos trazer essa concepção de que realmente a morte do corpo, ela existe, mas do Espírito não. Então, o corpo físico é uma coisa e o Espírito é outra. Foi o que Jesus respondeu para Nicodemos. O que é corpo é corpo, o que é Espírito é Espírito. O Espírito sopra onde quer, não sabeis de onde vem nem para onde vai. Ou seja, o Espírito já existe antes da formação do corpo e permanecerá ativo, vivo, após a decrepitude desse corpo. Então, essa informação nos dá a ideia real do sentido da vida. Que estamos aqui realmente de passagem, que estamos aqui em proposta educativa para nos retificarmos perante as leis de Deus, para nos reencontrarmos com aqueles que prejudicamos no passado, para desenvolver as nossas tarefas em prol dos valores de aquisição dos tesouros da alma, que são aqueles que ninguém pode roubar, que não perece, que não enferruja, que não se desgasta. É o tesouro da alma. E como o Evangelho, como Jesus mesmo comparou, é como uma grande, uma pedra de valiosíssimo valor, uma pedra preciosa, de valiosíssima equilade, que quem a encontrasse seria capaz de dar tudo o que tem para adquiri-la, ou fazer todo o esforço possível. É essa visão. A visão de que o sentido que o Evangelho nos dá para a vida, ela nos oferece a equanimidade pessoal, estamos todos iguais perante Deus, temos o mesmo princípio, teremos o mesmo fim, então, Deus faz nascer o sol para todos, eu respeito então, nós podemos não ter as mesmas ideias, e realmente não temos, não comungamos dos mesmos interesses, mas sabendo da equivalência e da propriedade natural de que todos somos portadores do mesmo princípio, cumpre-nos o dever do respeito, de permitir as escolhas dos outros, não desejar dominar as atitudes dos outros, não constranger ninguém a pensar como nós, a ser como nós. Então, essa ideia da imortalidade nos traz, sobretudo, segurança pessoal para viver essa mensagem em nossas vidas de uma tal forma que esses recursos passam a ser uma ferramenta natural para o equilíbrio das emoções, para a saúde mental, para a alegria de viver, para a satisfação de ser útil, para desenvolver as propriedades naturais do amor que todos nós trazemos em estado latente nos nossos espíritos. Então, a imortalidade é uma propriedade de todos nós. Ela deve ser abordada de forma contundente. O Emmanuel diz que isso é um grande desafio para a vida, né? A imortalidade, a comunicabilidade com os nossos irmãos espíritos, a distância de todos nós perante o Pai Celestial em termos de perfeição absoluta são desafios para o nosso intelecto. São questões que não é necessário saber os seus pormenores intrinsecamente, esses valores que trazem para nós o Evangelho, mas sim o que podemos alcançar e o que podemos fazer de utilidade para cada uma das nossas vidas. Então, o parente que desencarnou nos aguarda também além do portal da vida para nos reencontrarmos mais tarde. Os valores que buscamos, eles são realmente transitórios. Então, para que o apego? Para que o excesso? Vamos viver a simplicidade, vamos desenvolver esses valores e fazer do Evangelho essa ferramenta para as nossas vidas. Muito bem. Nádia, seja bem-vinda. Muito obrigada. Vim de Aerobus. Ah, eu imaginei. Eu até pedi para fazer uma comunicação com você. Sim, eu recebi telepaticamente. Nádia, você já acompanhou já alguma... Como que essa informação, esse conhecimento da imortalidade da alma, esse conceito pode nos ajudar a desenvolver melhor a nossa vida, a fazer com que a gente seja pessoas, sejamos pessoas melhores, com que a gente tenha mais calma, mais paciência. é como essa informação pode contribuir para o desenvolvimento da nossa existência. É a forma como nós lidamos com o conhecimento que temos. Porque nós, muitas vezes, acreditamos nas coisas, mas não vivemos de forma compatível com as coisas nas quais nós acreditamos. que nós somos imortais. essa é uma delas, porque nós, muitas vezes, sabendo que somos imortais como espíritos, criados com ciências livres, mas nós vivemos ou administramos a nossa encarnação como se nós fôssemos imorríveis. Sabemos-nos imortais, mas nós dizemos... Imortal é o espírito, não o corpo. Nós somos imorríveis. Então, o nosso problema é a nossa relação com o conhecimento. É claro que aí vai apego, aí vai... Já foi assinalado aqui pelo Moisés. Aí vai o apego, aí vai a nossa animalidade, no sentido de a nossa relação com as coisas e com os apelos inferiores da matéria. Então, isso tudo faz com que nós nos esqueçamos disso. Embora... E aí é que está o grande paradoxo que nós somos. Nós somos paradoxos os deambulantes, porque isso está inscrito no inconsciente coletivo da humanidade. Isso está escrito no psiquismo profundo, ou seja, na consciência, está lá em O Livro dos Espíritos. Estão gravados. 621. Está tudo gravado. Os antropólogos, os arqueólogos, todos, nos dão... E, claro, principalmente os nossos autores espíritas, eles nos dão notícia de como se exteriorizam essas crenças profundas. Nós temos desenhos em cavernas, nós temos rituais, temos, às vezes, determinados... determinadas cerimônias um pouco extravagantes de ritos e rituais fúnebres. Tudo isso é por conta dessa crença na imortalidade. Os druidas, os gauleses, por exemplo, eles, quando queimavam os corpos, eles queimavam também cartas para os familiares, dos familiares e dos parentes daqueles desencarnantes. Claro, no pressuposto de que eles fossem ler também essas cartas, o que implica, evidentemente, na imortalidade da alma. já lá, milenarissimamente, o Bhagavad Gita diz que nós somos almas imortais. Não é isso? Sem fim, eles até dizem alguma coisa assim, sem fim, sem começo e alguma coisa nesse sentido. Então, nesse sem fim, sem começo, seria a eternidade, nós não somos eternos, nós somos imortais. Há uma diferença, É, completa, completa, exatamente. Que não teve começo, não tem fim. Mas, enfim, essa relação está inscrita no inconsciente coletivo da humanidade. Nós temos esses registros na Pérsia, na Grécia, em Roma, na Grécia, já falei, na Idade Média, até com a culminância da explicação de tudo isso no século XIX. Então, essa nossa relação, à medida que nós formos efetivamente internalizando isso, porque nós sabemos, mas é preciso nós vivermos de acordo com isso. Então, não basta saber. É preciso viver de acordo com o nosso saber. E, então, é isso que vai nos ajudando paulatinamente a redirecionarmos uma série de diretrizes que nós definimos para nós mesmos e vamos precisando realinhar essas opções de acordo com o aprofundamento cada vez maior que nós tenhamos com a informação de que dispomos. Muito bem. Dirceu? Eu vou aproveitar tanto a fala de Moisés... Vai pegar uma carona? É, vai pegar uma carona com o que, Nádia, porque os dois realmente esgotaram o assunto de uma maneira bastante brilhante. eu vou aproveitar o que disse Nádia sobre os antigos, os papiros antigos, etc., e trazer para cá uma seleção de frases e de situações que são registros a partir de três mil anos antes de Cristo. Ou seja, já se conhecia, como a Nádia disse, como o Moisés disse, já se conhecia o problema. Porém, como é que se foi aplicado? Quando foi aplicado? E por que? Eles entendiam isso. Por exemplo, num papiro egito de três mil antes de Cristo, estava escrito assim, antes de nascer, a criança já viveu e a morte não é o fim. A vida é um evento que passa como o dia solar que renasce. Isso é um escrito de três mil anos atrás. Outro, o Bagavag... Bagavag... Bagavaguita. Isso. A Nádia é especialista em... Tem um papiro nesse escrito também de três mil anos, diz assim, da mesma forma que nos desfazemos de uma roupa usada para pegar uma nova, assim a alma se descarta de um corpo usado para se revestir de novos corpos. Tem um outro papel de dois mil anos antes de Cristo, também do livro egípcio dos mortos. Diz assim, Honra a ti, Osíris, ó governador dos que se encontram no paraíso, tu que fazes renascer os mortais que renovas sua juventude. Esse é um escrito mostrando que já conheciam a reencarnação, mas ainda não tomavam a iniciativa de utilizar esse fenômeno. Isso veio mais tarde um pouquinho. Hermes Trismegisto em 1250 disse assim, Ninguém pode ser salvo sem renascer. Aí já começa uma noção um pouco mais elevada. Ninguém pode ser salvo sem renascer e sem livrar-se das paixões que entraram no último nascimento espiritual. Em mil anos antes de Cristo, Zoroastro, aquele que retorna para a terra e faz o bem segundo o seu conhecimento, suas palavras, ações, intenções, recebe um dia uma recompensa que convenha aos seus méritos. Aqueles que durante o período de vida na terra vivem na dor e no desgosto sofrem com isso por causa de suas palavras mesquinhas ou suas más ações num corpo anterior que é punido no presente. Mais adiante, eu já estou terminando também, porque nós já estamos também... Dispitágoras, 500 anos antes de Cristo, 500 e poucos anos, a alma nunca morre, mas recomeça uma nova vida. Ela nada mais faz que mudar de domicílio tomando uma outra forma. Quanto a mim que vos revela essas misteriosas verdades, já fui euforbes numa outra vida, quer dizer, o nome de um herói. No tempo da guerra de Troia, lembro-me perfeitamente bem de meu nome e de meus pais, assim como do modo como fui morto em combate com o rei de Esparta. Em Micenas, no tempo de Juno, vi suspenso na parede o meu próprio escudo de um outro tempo. Mas, embora vivendo em vários corpos, a alma é sempre a mesma, pois só a forma muda. Mais tarde, Buda, mais ou menos na mesma época, disse assim, 500 anos antes de Cristo, os seres humanos que se apegam demasiado aos valores materiais são obrigados a reencarnar incessantemente até compreenderem que ser é mais importante do que ter. Bonito, não é? Sócrates, em 400 e poucos anos antes de Cristo, disse assim, estou convencido que vivemos novamente e que os vivos emergem dos que morreram e que as almas dos que morreram estão vivas. Platão, logo depois, disse, ó tu, moço ou jovem, que te julgas abandonado pelos deuses, saiba que se te tornares pior, irás ter com as piores almas, ou, se melhor, irás se juntar às melhores almas, e em toda sucessão de vida e morte farás e sofrerás o que um igual pode merecidamente sofrer nas mãos de iguais. É essa a justiça dos céus. Cícero, 100 anos antes de Cristo, 150 anos antes de Cristo, disse assim, outro forte indício de que os homens sabem a maioria das coisas antes do nascimento, é que quando crianças aprendem fatos com enorme rapidez, o que demonstra que não os estão aprendendo pela primeira vez, e sim os relembrando. E vem Jesus e faz essas citações a respeito que foi lido aqui no início da nossa reunião e continua mais informações a respeito sempre desse mesmo assunto. É interessante nos lembrarmos que acima de tudo isso estão as leis divinas e um pensamento que passa por centenas de anos desde o tempo dos patriarcas, o Senhor, o nosso Criador, retribuirá a cada um segundo as suas obras. E isso vem lá do tempo de Jó, é o primeiro registro histórico que tem, até mais tarde com o nosso querido Paulo de Tarso que também repete essa frase passando pelos profetas, passando por Jesus, o Senhor retribuirá a cada um segundo as suas obras. E chegou até nós. Depende então das nossas obras para nos elevarmos ou então permanecermos nessa luta cotidiana. Muito bem, amigos ouvintes, nós chegamos ao final do nosso primeiro bloco retornaremos em instantes com o segundo bloco do programa Debate na Rio Jornalismo Espírita Interativo no Ar hoje com o tema Imortalidade da Alma. Debate na Rio Este programa é oferecido pelo Clube da Fraternidade que mantém a Rádio Rio de Janeiro no Ar. Conheça a revista Cultura Espírita a cada mês artigos e crônicas sobre temas de diversos campos filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade que ampliam o nosso conhecimento e uma página especial em português e em esperanto cultura espírita grande circulação no Brasil e em mais 18 países leia e assine Revista Cultura Espírita uma publicação do ISEB Instituto de Cultura Espírita do Brasil informações e assinaturas 2234-1060 ou pelo e-mail revistaculturaspirita arroba gmail.com Você não pode perder depois do fim o espetáculo em cartaz até o dia 31 de outubro quartas e quintas-feiras às 19h no Teatro Dulcina o Alcindo Guanabara 17 Cinelândia Informações 964-5064-25 Apoio SBT Estamos nas redes sociais Diariamente do meio-dia às 5 da tarde transmitimos diversos programas ao vivo pelo Facebook Você pode acompanhar curtindo comentando e compartilhando cada vídeo para que mais e mais pessoas tomem conhecimento da rádio que toda a família pode ouvir Todos esses vídeos estão disponíveis em nosso canal no YouTube Visite nosso site e conheça melhor a nossa programação Rádio Rio de Janeiro ponto AM ponto BR compareça ao evento beneficente Amor em dose dupla com André Trigueiro Meus amigos Eu convido vocês a estarem na Cidade das Artes na Barra da Tijuca num evento em benefício da Casa de Francisco Acolhimento e Carlinhos Conceição No dia 27 de outubro às 2 da tarde A renda será revertida para o pagamento do décimo terceiro dos funcionários da instituição O local é na Cidade das Artes Avenida das Américas 5300 Barra da Tijuca Fácil chegada de ônibus metrô e BRT Estacionamento no local O valor do ingresso é de 55 reais locais de venda pelo site se for antecipado casadefrancisco.com.br no dia do evento na Cidade das Artes apenas no dia 27 de outubro na Livraria da Travessa Rua 7 de Setembro 54 Centro pagamento só em dinheiro na Livraria Espírita Joana de Ângeles pagamento só em dinheiro na Casa de Francisco terças e quartas-feiras das 7 às 8 da noite telefone 3209-181 Olá, aqui é o Miguel Vitoriano do Madrigal Alvorada convido a todos vocês para o 2º Feirão Pro Rádio Rio de Janeiro que acontece no dia 11 de novembro domingo das 9 às 17 horas lá no Centro Educacional de Niterói na rua Itaguaí Pé Pequeno o Madrigal Alvorada e outros artistas estarão lá haverá bazar barracas de livros de alimentação reserve na sua agenda o dia 11 de novembro nos vemos lá um grande abraço o Centro Espírita João Batista convida a todos para o recital de Itajara Dias e Vinícius Dias no dia 9 de dezembro às 4 da tarde na rua Dona Claudina 105 Meier este recital será em benefício da programação espírita da Rádio Rio de Janeiro contamos com a sua presença os convites são limitados estão sendo vendidos na Secretaria da Casa por 20 reais não deixe para a última hora não perca a oportunidade de ouvir o pianista do Teatro Municipal do Rio de Janeiro Itajara Dias e seu filho Vinícius Dias telefone para mais informações 3648-0042 3648-0043 Vem aí a prova do Enem Yeah Educação Governo Federal Olá pessoal eu sou Carlinhos Conceição vim falar do meu novo álbum Terceira Mensagem Neste CD estou cantando o consolador prometido por Jesus e o advento do Espírito de Verdade A caridade como expressão máxima do amor O Livro dos Espíritos numa canção inédita Peça o seu pelo WhatsApp 021 980-5635-3535 Você conhece o Eduardo Paes? E o seu mentor? O senhor sabe da minha gratidão da minha admiração Aqui o senhor tem soldado Com quem se mistura? A minha vida começou com o Lula e Cabral Terminou com o Gilma e Pedrão Seu desprezo com o pobre Para com essa vida de pobre com essa palma de pobre por fazer esse embarco de merda Se fosse aqui no Rio esse kit dele não é em Petrópolis não é em Itaipada é como se fosse em Maricá É uma merda Já reparou que esse Wilson Witzel é o Crivella sem tirar nem pôr? Como assim? O Wilson Witzel disse que é novo na política O Crivella também dizia O Wilson Witzel nunca administrou nada O Crivella também nunca Aliás até hoje, né? O Wilson Witzel disse que vai cuidar das pessoas de bem E o Crivella também disse E hoje nem hospital tem Mas não é que você está certo? É O Wilson Witzel é o Crivella sem tirar nem pôr Nesse candidato Wilson Witzel eu não voto não Ouça o que o Bolsonaro disse numa entrevista em 99 Se você fosse hoje o presidente da república você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida daria golpe no mesmo dia Vamos ouvir de novo? Atenção não tem trucagem Não há a menor dúvida daria golpe no mesmo dia Na última vez que um militar assumiu a presidência eles ficaram 21 anos no poder Pense nisso antes de fazer algo que você mesmo não vai poder desfazer Democracia é coisa séria Ela precisa do seu voto para sobreviver Vote Haddad Vote 13 O Brasil é cima de tudo Deus acima de todas Este lema enche de esperança os corações do povo brasileiro e ganha mais força para unir a nação e trazer a mudança de verdade Eu quero que o Brasil mude Por isso voto no Bolsonaro Sou patriota Amo meu Brasil Eu apoio o Bolsonaro porque eu penso no futuro da minha filha Eu acredito que com o Bolsonaro na presidência o Brasil vai mudar para melhor O Brasil está unido comprometido com o respeito e a mudança de verdade Coligação Brasil Acima de Tudo Deus Acima de Todos PSL e PR CYJ462 Rádio Rio de Janeiro 1400 AM 13 horas e 32 minutos Debate da Rio Apresentação André Afonso Monteiro Olá amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro A emissora da Fraternidade A rádio que toda a família pode ouvir Programa Debate na Rio Jornalismo Espírita Interativo no Ar Você pode ligar e participar 3386 1400 E também pode participar através do nosso WhatsApp 984867633 Mande a sua mensagem de texto Nós não temos como ler as mensagens Ou ouvir as mensagens Através de áudio e de vídeo Amigo ouvinte Hoje o nosso tema é Imortalidade da Alma E nós conversávamos aqui Animadamente no intervalo Porque a partir das citações Que o nosso querido Dirceu Machado Trouxe e outras que nós pesquisamos aqui Em todos os momentos Mais ou menos da nossa existência Grandes bultos da humanidade Deram essa informação para nós Então a gente está como se fosse um mantra De tempos em tempos eles estão Nos relembrando Como a Nádia disse Essa ideia, esse conceito Está gravado na nossa consciência É uma lei divina É uma lei de Deus E está lá na nossa consciência E Nádia Por que Que é difícil para a gente Ou será que é difícil Ou o que dificulta Para que a gente coloque Essa ideia em prática E isso acaba se transformando Em um instrumento De ajuda para nós Na nossa existência imortal Você veja que coisa interessante Você, terminando aí a sua frase Você disse que para nós nos ajudarmos Está tão em voga Está tão em voga agora Uma literatura toda de autoajuda Mas é uma autoajuda Para as coisas do mundo Para nós nos sentimos melhor De acordo com os valores Que abraçamos no mundo material Sim É preciso, primeiro Que nós definamos Se nós desejamos Efetivamente Mergulhar nos valores Superiores Depois nós precisamos Definir Qual desses Nós devemos enfatizar No nosso esforço sagrado Da evolução Porque Muitas pessoas E nós também Estamos incluídos nisso Porque somos humanos Nós dizemos assim Ah, eu quero melhorar Eu vou seguir Jesus Isso é muito vago Tudo que é muito vago É Improfico Porque fica tudo Tão solto Que você não estabelece metas Você não tem objetivos Como está na moda dizer Você perde o foco Está desfocado Exatamente Então você precisa Definir Bom, aí É necessário também Nós estabelecermos primeiro Viva Sócrates Que já foi citado aqui Pelo Dirceu Você também, né Moisés? Se estou Para não ficar por baixo Estou citando também, né? Claro Então O Sócrates Então vamos Lembrando E você não citar Sócrates É uma afronta É uma afronta É um pecado Pois é Eu citi Platão Você citou Platão Pois é Eu cito Platão em segundo lugar Tá bom Bom Mas ele é segundo mesmo Não é claro Bom, mas enfim É preciso que nós façamos Na visão E na admoestação socrática Que nós precisamos fazer Que nós precisamos fazer No processo de autoconhecimento Nós precisamos primeiro admitir que nós somos falíveis Isso é um golpe Isso é um golpe na nossa vaidade No nosso orgulho Depois reconhecer Que efetivamente falimos Erramos Para depois de identificada a área Especificamente um erro dentro desta área Nós definirmos se queremos combatê-lo E para combatê-lo Nós também não precisamos dizer assim Eu preciso vencer A minha maledicência Isso também é muito vago Então nós precisamos ir Exatamente Essa é a metodologia socrática Que o Santo Agostinho Estabelece e nos ensina Para nós fazermos ao final de cada dia Lá na 919 de O Livro dos Espíritos Então eu estou aqui recorrendo A um psicólogo norte-americano Skinner Que ele tem uma proposta Dos pequenos passos Ou pequenas etapas Então nós estabelecemos É a maledicência que eu quero combater em mim Então eu vou concordar comigo E me vigiar, me supervisionar No processo de autoconhecimento Que tem que ser permanente Uma vez por dia Eu vou me dominar Neste hábito moral nocivo Que na verdade É um defeito moral Mas nós espíritas Adoramos dizer que os outros Têm defeitos Nós nos equivocamos E os outros erram mesmo Os nossos irmãos Mas então Aí nós temos este defeito Assumimos que ele é nosso defeito E combinamos conosco E vamos nos supervisionar Para uma vez no dia A cada dia Nós vencermos Um evento Em que nós vamos Travar um comentário Maledicente Se nós conseguirmos fazer isso Ao final de um ano Nós fizemos um bom negócio Sim 365 Atos de maledicência Nós deixamos de cometer E isso deixa de estar Inscrito no nosso corpo Perispiritual Na nossa memória Perispiritual E assim Subsequentemente Mas não podemos dizer Vou me adiantar tanto E vencer Tantos defeitos Isso é extremamente difícil Paulo é saudado Inclusive por Emmanuel Porque deu essa guinada Sobre si mesmo Maria de Magdala Deu esta guinada Sobre si mesma Mas são esses os exemplos Não é isso? Se alguém lembrar de outro assim Por favor me avise Porque isso é extremamente difícil Então nós precisamos De humildade De critério E de disciplina Para fazer isso Muito bem Aqui pelo Facebook Nós temos algumas participações Temos o Beto Orlando Ele disse que já curtiu Já compartilhou Muito bem Beto Um abraço para você A Andréia Meirelles Gosta muito dos programas Desse horário E nós gostamos Da sua participação Andréia Que ajuda A enriquecer Aqui o nosso O nosso programa E também A divulgar A compartilhar O conteúdo Das programações Da Rádio Rio de Janeiro E aqui Moisés A Vera Isaura Guiar Vieira Ainda pelo nosso Facebook Poderiam explicar Sobre questões Do Evangelho De Jesus Que companheiros De outras crenças Nos dizem Que interpretamos De acordo Com as nossas Ideias espíritas A nossa querida Companheira Vera Da Casa Espírita Jesus Gonçalves Um grande abraço Para ela Vamos lembrar Querido ouvinte Que o Evangelho Tem um caminhar histórico De modificações Dos seus textos Inseridos Por interesses Daqueles que querem Manipular o povo Então Só no Brasil Nós temos Mais de 71 versões Diferentes da Bíblia Então são versões Criadas a partir Do entendimento Particular E nós como encarnados Somos muito limitados Então Ter um referencial A partir Do exemplo De um encarnado É ficar limitado Ao plano físico E as interpretações E experiências De cada um Que todos somos Aprendizes Todos somos ainda Simples No entendimento E estamos buscando Os valores maiores Que são Trazidos pelos Espíritos Superiores Pelos grandes exemplos Então é muito importante Pedro Camargo Ele nos ensina isso Trazer Jesus Como guia Particular E não como guia Externo Da humanidade Somente Mas também Como pessoa Presente Nas nossas vidas E aí trazer Esses recursos Essas ferramentas Num entendimento Lógico Que nos dá Um consolo Que nos dá Uma fortaleza moral E não Permanecer Na conjectura Das ideias De outras religiões Que nós temos Que respeitar Mas se cabe Para o nosso coração A maneira que nós estamos buscando E vemos aí A justiça divina A misericórdia O consolo O amor de Deus Surgindo para cada um de nós De uma forma efetiva Então abracemos a ideia E vivamos Que esse é o trabalho Que nós temos que fazer O trabalho dentro de nós E não A busca Do entendimento Diferenciado Para ficarmos Nessas discussões Estérias Como os fariseus faziam Intermináveis Sem nenhum fim Então esse não é o objetivo Do cristão De ficar Conjecturando valores Das interpretações Alheias Mas o que serve Para nós Que é mais importante A religiosidade Do que a religião Muito bem Aqui pelo telefone A Cheilinha Passou aqui para nós A participação Da Vilma De Niterói É maravilhoso Tomarmos consciência Da vida após a morte Várias oportunidades De reencarnar Pois assim Poderemos desenvolver O amor A caridade Em toda a sua expressão E toda a sabedoria É o processo Evolutivo Que a Vilma Coloca aqui Para a gente O Luiz da Ilha Um abraço Para o Luiz Para a Vilma também Os que tiveram A oportunidade De ler os trabalhos Do doutor George Hitch Voltar do amanhã Mod De Júnior Vida após a vida Encontrarão respostas A muitas indagações Quanto à imortalidade Aqui ele está falando Já do ponto de vista Da nossa ciência Porque Kardec Já desvendou Completamente Esse véu Cabe também lembrar O livro Nosso Lar Pois sabemos Que André Luiz Foi um intérprete Dos espíritos superiores Isso aí Luiz A Edna do Valqueire A minha sobrinha Estava grávida De pouco tempo E não sabia Se era menino Ou menina Mas a criança Falou o seguinte Para ela Eu te amo muito E meu nome é Daniel Realmente nasceu um menino E ele se chama Daniel Isso foi um sonho Obviamente aqui Que houve essa Essa informação Aqui para a sobrinha Da Edna E aqui pelo Facebook Dirceu A Kika Cavalcante Carneiro Um abraço para a Kika Reencarnar Traz a certeza Do encontro Com as pessoas Que tanto amamos Nessa vida Quanto mais antiga a alma Mais encontros perfeitos É assim Ela coloca Faz uma colocação Que Os laços De afinidade Que nós vamos Conforme a gente vai Reencarnando A gente vai desenvolvendo Esses laços De afinidade E com isso Nós vamos angariando Mais espíritos Mais aquela família espiritual Vamos aumentando A nossa família espiritual Através Dos laços Da reencarnação E a pergunta É assim mesmo? Bem Eu entendi a pergunta De uma maneira Um pouco Um pouquinho Diferente Ela disse Se Eu estava preparado Inclusive Enquanto você lia Eu imaginei Que nós pudéssemos Nos lembrar Que às vezes Em uma determinada Encarnação Nós não nos Reencontramos Com pessoas Queridas De outra Encarnação Talvez Para experimentarmos Um pouco Da solidão Um pouco Da saudade Para ver Como São importantes Nós Procurarmos Sempre Não nos Tornarmos Ausentes Em situações Que necessitam De nós Principalmente Por parte Das pessoas Queridas Então Às vezes Nós voltamos E não Reencontramos Esses laços Queridos Do passado Entretanto Se em uma determinada Encarnação Nós De uma forma Ou de outra Pelo Pelo que a vida Nos leva Reencontrarmos Imediatamente Vai despertar Em nós Aquela simpatia Aquele apego Aquela Aquela Certeza De que Havíamos Realmente Aquela simpatia Imediata Sem explicação Em termos De outras Religiões Nós sabemos O que significa O reencontro De conhecimentos Passados Queridos Do passado E numa outra Enquanto você Lia Se você me permite Se não me Esqueci o nome Dela Kika Não é Kika? Não, não Essa é a Kika Não, eu digo Numa outra Leitura Em que Ela citava Aqui dentro Da nossa Doutrina Nós Pelo exercício Da caridade Do amor Nós Haveremos De nos Depurar Vida Isso é a Vilma Exato Foi a Vilma É uma evolução Essa caridade É uma evolução Do que Jesus Disse Amar a Deus E amar ao próximo Jesus quando disse Essa lei E a hora Ele buscou Um versículo Do velho Testamento Aliás Os dois Versículos São do velho Testamento Levítico E Deuteronômio Então Nós Com essa noção De amar ao próximo A nossa doutrina Nos fala Que nós devemos Pelo amor Fazer a caridade Então pela caridade Nós imaginamos Que haveremos De evoluir Principalmente Que seremos Reconhecidos Pelo plano superior Isso vai Para e passo Com aquela frase Que eu falei anteriormente O senhor retribuirá A cada um Segundo as suas obras E pensando nisso Nós então Imaginamos E já damos Uma distorção No nosso comportamento Fazendo a caridade Porque o senhor Retribuirá A cada um Segundo as suas obras Nós distorcemos Um pouco a caridade Pensando em fazer A caridade Imaginando Ter a recompensa O que é Um grande erro Nós haveremos Realmente De nos elevarmos Quando nós Conseguirmos Fazer a caridade Não pensando Na recompensa Que haverá De vir Certamente Mas nós Não podemos Fazer o bem Pensando Em receber o bem Porque fazemos o bem Nós temos que Fazer o bem E a caridade Pelo amor Ao próximo Pelo amor A nossa evolução E por amor Em ser Um homem de bem E não pensar Na Retribuição Da lei Divina Isso é negociar Com Deus E parece até Que a mediunidade Aqui está Florada Que a Kika Cavalcante Ela pergunta Quando servimos E nos esforçamos Nas nossas obras De amor ao próximo Não seria Uma barganha Com o nosso pai Só ganho Um bom lugar Ou reencarno Se assim proceder Então fica aí A resposta Sem saber Da tua pergunta Pois é Já é Um abraço Para você Querida Aqui também Tem mais participações A Itália Cláudia Renato Souza Paulo Guedes Um abração Para o nosso Paulo Aparece aqui Rapaz Vem cá Um beijo Para você Rita Paz Leme Jair Estão lá do espiritismo.net Que é o Medeiros Bete Brandão Ayrton Carvalho Um abraço Meu amigo Ayrton Elisa Jardim Também lá do Bezerra de Menezes Vilma Santos Mas acho que não é A Vilma aqui De Niterói Acho que já é Uma outra Vilma O Rudimar Souza Um abraço Para você Meu amigo Cláudio Goulart Outras participações Aqui também Vamos ver Se tem mais alguma A Tânia Está aqui A Tânia Está assistindo Ah Manifonding A Tânia A Betânia Que está de Córdoba Na Argentina Trinta anos Ouvinte da Rádio Rio de Janeiro Continue Aqui Ana Maria Cruz Um abraço A Betânia Ela diz Cristãos Devem defender Os valores do Cristo A Erika Duque Um abraço Regina Fernanda Eduardo Araújo Aqui também Mandando Coraçãozinhos Coraçãozinhos Para você também Querido Um grande abraço Aos amigos Parabéns por mais um belo Programa Um abraço Para você também Eduardo Aqui a Tânia Gratidão aos debatedores Um beijo Para a minha querida Nádia Ah querida Um beijo Até daqui a pouco Novos Jumos Quatro da tarde É Aqui Cristiane Teixeira Cléber Eduardo Enfim Muitas participações Aqui o Renato Souza Há dois mil anos E cinquenta anos Em há dois mil anos E cinquenta anos Depois de Emmanuel Através da mediunidade Do Chico Xavier Podemos observar Esta modificação De comportamento Tendo em vista A absorção Do evangelho Como consolador prometido Que o Rabi Da Galiléia Nos trouxe A crença na vida Inextinguível Do espírito Do espírito Então já dizendo Que há uma modificação Já por conta Desse ensinamento Pois é É o ritmo Do progresso Que é Assim Dependendo Só da nossa vontade Ele é muito lento Lá em o livro Dos espíritos Os espíritos Orientadores da humanidade Nos ensinam Que há dois ritmos De progresso Um lento Que decorre Assim Da nossa administração E um outro rápido Que decorre De eventos Mais traumáticos Do ponto de vista Coletivo Por exemplo As guerras As guerras Os fenômenos Agora naturais Os cataclismos naturais Isso acelera O nosso despertamento Como consciências Então é exatamente isso Ele está dizendo Ah Desde o tempo de Jesus Mas já se passaram Dois milênios Vamos combinar Que já está Nós já poderíamos Estar melhor Como indivíduos E como humanidade Será que estou sendo Muito rigorosa? Mas se permitem Também essa diferença Entre a falsa ideia De liberdade De fazer a qualquer custo O que se queira Isso Sem consequências E a libertação Pelo evangelho Que nos dá Um sentido de vida Com ideia E responsabilidade De causa e consequência Porque estabelece Determinados balizamentos Em cuja área Nós somos livres Para optar Porque você veja À medida que o ser Evolui Ele continua Mais livre Para fazer tudo E ao mesmo tempo Escravo de não fazer Determinadas coisas Que ele sabe Que prejudicam A sua evolução Sim Aqui a Rosana Lima Pelo Facebook Nós já estamos chegando Ao final do nosso programa Ela diz A emissora Que nos ajuda A melhorar E Rosana A rádio Ela tem passado A gente O Gerson Ele fazia bem Essa Ele tinha muita emoção Colocar as dificuldades Pelas quais A rádio passa E a gente tem conversado Com o Vitorino Que é o nosso presidente Com a direção Com o Altair E nós estamos passando Por dificuldades Assim como todos A nossa sociedade Tem essa dificuldade Por questões econômicas Financeiras Mas isso de alguma maneira Tem trazido Umas dificuldades Para a rádio Então o número De pessoas Que faziam parte Do Clube da Fraternidade Diminuiu E o final do ano Está chegando A gente precisa Aí pagar as contas É chato a gente Falar nesse assunto Mas nós estamos Precisando cada vez mais Dos ouvintes Da Rádio Rio de Janeiro Que além Se você não pode Contribuir Se você não pode Fazer parte Do Clube da Fraternidade Divulgue a rádio Divulgue seu conteúdo Divulgue os vídeos Compartilhe Nas redes sociais Para que a gente Possa cada vez mais Que o nosso Principal propósito É levar O conhecimento E a A doutrina espírita cristã Ao maior número De pessoas possíveis Para isso A gente precisa De recursos Porque nós aqui Somos todos voluntários Mas o Cláudio Ele é funcionário A equipe De base A equipe Operacional Operacional São funcionários Que a gente tem De deveres Nós devemos Cumprir as obrigações Trabalhistas Para com eles Outras obrigações Também luz Então nós Nesse momento Estamos com Algumas dificuldades Porque caiu A arrecadação Da rádio E a rádio Ela não é Não pode ter Um potencial Comercial De atrair De lucros E de colocar Qualquer tipo De anúncio Aqui A gente tem Que ser Bem criterioso Tem que ser Um anúncio De acordo Com a nossa Ideologia O código 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 Então assim Nós precisamos Resumindo Nós estamos Precisando de ajuda E de contribuições Então se você puder Nos ajudar Por gentileza Divulgue a rádio E faça com que a gente E essas contribuições Não precisam ser levadas Qualquer Dez reais Vinte reais Eu tenho Eu tenho uma sugestão Você junte aí Cinco amigos Dez amigos Cada um dá Uma quantia Módica Não é isso? Essa coisa que você está dizendo Não precisa ser Uma grande coisa Mas muitas pequenas coisas Fazem uma coisa razoável Então você pode fazer isso Junte-se Aos Seus familiares Aos seus amigos É a corrente do amor Exatamente Amigos ouvintes Nós chegamos ao final Do nosso programa Fiquem conosco Logo em seguida Teremos o programa Quinta do Evangelho Com os nossos amigos do MAPA Eles já estão aqui Nos estudos da rádio Para um estudo também Sobre o Evangelho E até a próxima semana Se Deus quiser